Questão sobre infrações e penalidades. É infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. Olha só, é infração gravíssima que vai dar como penalidade a multa e a suspensão do direito de dirigir. Quando o condutor de motocicleta transporta crianças menores de... A resposta está aqui, gente. Eu vou direto. Professor, mas não é sete anos? Era sete anos. Isso mudou já tem um tempo, bastante tempo. Hoje, para transportar a criança em motocicleta, tem que ter pelo menos dez anos. Com dez anos não tem problema, tá? Aqui eu marquei dez anos, por quê? Porque fala menores de menor. Menor de quanto? Menor de dez anos. Professor, menor de onze anos, então pode. Pode uma criança com dez anos, com dez anos e meio. Pode. Não pode, é menor de dez anos. Um de sete anos não pode, um de oito anos não pode. Confere. Professor, então a questão fica com mais de uma resposta. Porque menor de sete anos também não pode. E realmente não pode. Menor de oito anos também não pode. Obviamente não pode. Porque se menor de dez anos não pode, gente, é claro que menor de oito e de sete também não. Mas aí o que o Detran faz? Essas questõezinhas ambíguas, né? Que quando eu falo ambíguas é que pode ter mais de uma resposta, ou mais de uma interpretação. O que o Detran está querendo aqui? Ele está querendo enfatizar aquilo que a norma diz de forma direta. O Código de Trânsito proíbe que crianças menores de dez anos sejam transportadas em motocicletas. Ah, mas os sete anos é menor de dez anos. Não importa. No código está escrito dez anos. Então não vamos fazer uma interpretação ampla não, porque nós colocamos o Detran em dificuldade. Eles não têm capacidade para pensar nisso, tá bom? É dez anos. Motocicleta, dez anos. Assim como no banco da frente do carro. Dez anos. Alinhados?